Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Russ, galera. Dessa vez vocês vão conferir os vizinhos da trieta, cara. Vocês vão entender mais pra frente o que eu tô falando. Se você tá gostando da série do Russ, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Quem é? Pois não? É o Thiago? Thiago? Meu neto? Thiago? É você, Thiago? Thiago? Thiago, você trouxe o pão, Thiago? 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 Os caras aqui, velho, não é a base. Vai embora daqui, porra. Toma, safado. Peguei um. Para, moça. Não me mata, por favor. Eu aprendi a jogar agora. Eu tô tentando aprender, na verdade. Eu preciso, na verdade, de uma casa. Você não pode me adotar. Moça, por favor. Não me mata. Tá bom. Tá bom. Puta, na hora que eu ia salvar o cara, velho. Fiquei com mó dó agora. Puta, que pena do garoto. Eu tava prendendo. Coitado, cara. Puta que pariu. Mas é a vida, cara. Eu tava perto da minha casa. Fiquei pensando. Pensei duas vezes. Falei, vou matar o cara que tá perto da minha casa. Enfim, cara. Paciência. Agora, segui em frente. Com esse remorso. Mas consegui bastante pedra. Tá bom. Tá legal. Quem é? Pois não. Infelizmente, eu não posso adotar ninguém. Eu tô te devolvendo algumas coisas que eu te matei, tá? Fiquei com mó dó. De você. E agora, eu vou tentar devolver algumas coisas, tá? Você tem clã? Não, não tem clã, não. Eu sou um solitário. Ó, vai ali. Olha só. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá vendo aquela árvore ali? Pega aquela árvore ali. Que aí você faz cama pra você, tá? Pega lá. Enquanto eu vou pegar alguns materiais que eu te... Pra te ajudar. Vai lá, vai lá. Pô, pegou mó dó desse cara. Ou garota, sei lá o que que é. Não entendi. Se é uma criança com voz de mulher ou uma menina mesmo. Deixa eu dar isso aqui. Isso aqui. Pronto. Vou devolver pra eles isso. Algumas madeiras pra ele começar. Isso aqui. Pronto. E umas pedras também. As madeiras são mais importantes. Aqui, cara. Aqui. Alô? 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 Cadê você? Alô? Cadê você? Cadê você? Acho que não sei o teu nome. É você aí, né? Alô? Alô? Oi? Oi. Crelor de Pab. Toma aqui. Madeira pra você começar. As suas ferramentas. A sua lança. Toma um chocolate aí pra você não ficar triste. Toma esses tecidos aí pra você fazer tua cama. Tá bom? É... É isso aí. Boa sorte agora, tá? Desculpa ter te matado porque é minha casa. Eu acabei achando que era alguém querendo invadir. Já na paranoia. Mas... Boa aventura pra você aí. Beleza? Boa sorte aí. Um abraço. Imagina. Um abraço. Tchau, tchau. Só se eu te perguntar, por que você não pode me adotar? Você tem... Eu não sou. Eu não vou te matar, não. Eu não posso adotar ninguém. Eu não consigo nem me sustentar. Não consigo sustentar mais um filho pra mim. Eu perdi minha família nesse apocalipse. Eu tô sozinho agora. Tenho o trauma de crianças e de pessoas que eu possa ficar perto de mim. Então... Vou pedir pra você... Se você quiser fazer a sua casa por aqui, eu posso te ajudar. Tá bom? Minha casa é aquela ali no canto. Você pode fazer a sua casa por aqui. Eu vou chamar uns amigos meus pra fazer uma comunidade aqui também. Se você quiser participar dessa comunidade aqui, seja bem-vindo. Ok? Tá bom. Eu vou... Eu vou tentar fazer minha casa. Tá bom. Aqui perto de você. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra... Toma aqui comida. Recupera a sua vida aí. Toma aí. Pega mais madeira aqui. Toma aí as madeiras aí no chão. Mais 700 pra você. Vai te adiantar. Tá aqui no chão. Pega aí, Crelord. Tá aqui no chão. Pega aí. Tá no chão. Vai sumir, ó. Pega no chão aqui, ó. Tá no chão. Vai sumir, ó. Pega no chão. Aí, então pega. Tá bom? Aí, ó. Pega aí no chão. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Se afasta um pouco. Se afasta um pouco. Isso. Boa sorte aí na tua casa, hein. Até mais. Porra. Cara, coitada da garota, velho. Eu dei um tiro nela ali. Sem saber que era ela. Agora estamos nessa. Vamos em frente, cara. Vamos em frente. Pois não. Com tiro. Andamos. Vamos nós. Al globo. E al morte. Estou com medo, amigo. Se eu morir, ou tu morir, saiba que te amo. Podes fazer um juramento e dizer que me ama. Claro. Diga que me ama, chinchorro, cachorro. Diga que me ama, cachorro. Habla, 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 habla. Habla, diga que me ama. Habla, cachorro. Todavia não, todavia não. Agora sei que tu não me ama, mas não tenho problema com isso. Um dia vais me amar. Eu sou um amante de la, de la, pvp. Um amante de la, treta. Opa, treta. Caralho. Vambora. Eu e o chileno tentando aventura no globo de novo. Vambora. Que isso aqui, que porra é isso aqui? Martelo do Thor. Martelo, opa, uma bota muito louca. Martelo também. Pega, pega, pega a comida. Onde? Onde, onde, onde? Oh, meu Deus. Quem é este cachorro? Tem um cachorro aqui? Oh, que belo tiro. Que belo tiro. Caralho. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno tiro. Oh, meu Deus. Oh, gordura animal. Buena, buena. Gordura. Gordura. Ok. Se ver alguma pessoa, matemos, ok? Matemos todos nós. Plata ou plomo. Certo? Queres adentrar o globo? Nunca entrado. Nunca entrado? Eu entrado duas vezes e as duas vezes morri. Venga comigo. Venga comigo que teremos sorte. Muita coisa boa. Muita coisa... Muita coisa... Muita coisa... Muita coisa buena. Bona. Buena. Tico, muita coisa buena, Tico. Tá vendo? Sim. Me encanta, me encanta. Vamos. Cuidado que tá molhado, hein? Molhado escorrega pra caramba aqui. Ó, como foi falar? Cai. Calma. Calma, calma, Tico. Calma, Tico. Tem um negócio aqui. Calma aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Que porra é essa? Seringa médica. Fragmento. Seringa médica é pra gente. Se a gente se fuder... Temos seringa médica. Vambora. Pula aqui. Isso. Agora aqui. Vem. Vamos, Chile. Vamos, Chile. Uma vez um gringo me ensinou a pular aqui. Eu tô te ensinando o que o gringo me ensinou. Buena. Buena, buena. Agora essa parte é muito difícil. De parkour total. Dying light. Dying light. Oh, meu Deus. Estou com medo. Tio. Tienes tocha? Vamos ver. Uh. Echo, echo. Hello. Echo. Porra, tá chovendo dentro do negócio. Fechado. Está chovendo aqui. Porra cá. Que merda. Que merda. Vamos, 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 vamos. Pra cá. Pula. Vem, vem. Cuidado pra não cair e morrer. Isso. Vamos, 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 vamos correndo. Isso aí. Sem medo de morrer. Isso aí. Agora é pra cá. Isso. Calma, calma. Venga. Isso. Tu és bueno. Galvão bueno. Pula. Yes. Pula. Agora. Isso. Vamos. Continua. Muita chuva. Muita chuva. Calma, calma. A gente consegue. Muito difícil. O que tu pensas dos boludos? Vamos pra cá agora. Oh, meu Deus. Olha isso. Uou. Só barricada de concreto. Algo na arma. Agora, essa parte... Essa é a parte mais difícil pra mim. Corre e pula. Ó. Calma aí. De uma na frente. Mais difícil. Mais difícil. Um, dois, três e vamos. Ah, consegui. Consegui. Venga, Chile. Ah, meu Deus. Chile. Chile. Ah, meu Deus. Chile. O que eu faço agora, Chile? O que eu faço agora, Chile? Ah, meu Deus. Meu amigo morreu. Caralho, cara. Vou ter que descer tudo isso. Quanto tênis de vida? Quanto de vida, tênis? Morreu. Puta. Não deu nem tempo de ele responder. Conforme fosse, eu ia buscar ele. Merda, cara. Tô sozinho agora. Aqui é perigoso pra caramba, cara. Aqui não é qualquer um que consegue, não. Eu já morri aqui. Vocês sabem disso. Toda vez que eu venho pra cá, é treta. Eu tô sem tocha ainda. Tá de noite, chovendo. Perigo do cacete. Vamos em frente, cara. Não tem nada aqui em cima. A gente acabou subindo pra nada, na real. Achando que a gente ia achar caixa de arma. Alguma coisa do tipo. Não achamos nada. Deixa eu olhar pra cá se tem alguma coisa. Nada. Caralho, tá bugado isso aqui? Eu tô pegando coisa pra caralho. Olha isso. Já quebrei três vezes o barril. E continuou me dando item. Agora foi. Caralho, eu quebrei muitas vezes o mesmo barril. O que eu descobri aqui? Uma camisa. Um colete. Desenho. Mas como se faz um colete. Legal. Cara, acho que eu tô ouvindo um player aqui. Eu tô ouvindo um player. Tô com a impressão que eu tô ouvindo um player. Muita atenção. Tem player aqui. Ah, tem player aqui. Aqui é uma queda só, cara. Aqui não dá pra ir, não. Deixa eu ver se eu consigo enxergar algum player aqui. Falei um player? Não, não dá pra ver porra nenhuma. Sei que tem um player aqui pelo que eu ouvi barulho. Vou andar bem de mansinho pra ele não descobrir. Olha o dia aqui, tá bonito, ó. Caralho, é tenso pra cacete quando chega player aqui. Coitado do chileno, cara. Não sobrou pra contar a história. Vamos descer. Muita calma, sem fazer nenhum barulho. Só tem esses gemidos do próprio globo. Olha isso, cara. É sempre bom estar de volta nesse globo, não? Como é homem esse globo? Muita treta nele. Vou tentar pegar o corpo do Chile. Ele caiu naquela queda. Vamos por aqui. Não sei se é sinal de player. Foi aqui que ele caiu, galera. Foi ali embaixo. Vou tentar... Isso não morre, não. Vou tentar pegar o corpo dele lá embaixo, cara. Não sei como eu faço agora pra chegar até ali. Vou tempelar aqui, ó. Tempelar aqui, ó. Ó, ó, ó. Lá embaixo. Ah, se matou. Ah, meu Deus. Mais um cara que se matou. Meu Deus. O que que o apocalipse tá fazendo com as pessoas? A vida não vale mais nada. A vida não vale mais nada. Esse inferno. Tô descendo devagarzinho que eu não quero que ninguém me ouça. Tô guardando essa porra. Tô ficando de dia. Tô na metade do globo. Quase saindo. O cara morreu ali, ó. Lá embaixo. Não sei se eu vou conseguir buscar. Aqui embaixo. Como é que eu vou ali pra baixo? Pelo aquele caminho ali. Deixa pra lá, cara. Vou tentar entrar naquele buraco ali pra ter que sair depois fugido. Se algum player chegar ali, ele me pega facilmente. Agora é a hora da verdade. Vamos. Devagarzinho. Devagarzinho. A gente vai embora daqui. Sem fazer nenhum alarde. Agora a gente corre. Agora a gente corre. E me mete pra daqui agora. O cara morreu aqui. Hum. Delícia. O cara tinha bastante coisa. Lembrar agora. Porque onde é a minha casa, cara? Eu não lembro agora a direção. Puta que pariu. Tem que achar o lago. Ah. Que delícia, cara. São em salvo em casa. Depois dessa aventura. Tchau, tiro? Tchau, tiro. És tu? Sim. Sim. Ah, amigo. Não consegui pegar teu corpo, cara. Não consegui. Infelizmente. Ah, tu conseguiu pegar? Ah, que bom que você conseguiu. Que bom. Eu consegui... Eu consegui umas roupas pra mim, cara. Uma bota de radiação. Uma calça. Você... Precisa de alguma coisa, cara? Você quer comida? Tudo bem. Eu preciso de madeira também. Nós somos amigos agora. Amigos e amantes. Certo? Certo? Desde quando te gosta de homem? Desde sempre? Desde o filho? Igual que o André. Como? Segura, segura. Sai pra lá. Sai pra lá, porra. Porra. Chinchorro. 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 Quando tu estavas em globo e caindo, eu me... Eu me pensei. Eu quero morrer também. Vou me matar também. Amor de amor de amor de minha vida morreu. Mas quando tu ressuscitou, eu fiquei mais tranquilo. Eu não tenho ouvido de você que me amas. Chinchorro. Sendo um cachorro. Por favor, diga que me amas. Te amo, te amo. Oh, gringuei. Oh, gringuei. Oh, gringuei. Podes apertar control? Para ver uma coisa? Uma coisa? Control? Control? Ah? Oh, chinchorro. Oh, meu Deus. Te amo também. Pero... Eu sei, eu sei. Eu estou... Estou... Pelado, ah? Te gusta. Pero... Me fala uma coisa. Chileno também é gringuei? Ou não? Não, tu. Não? Ah, tá. Beleza, chinchorro. Aqui, cara. Um presente para você, ó. Não sei se você já tem, mas... Toma. Ah, bueno. Sim, já tenho gosto. Agora, como você... Como você disse que me ama, vou te dar um chocolate. Toma um chocolate. Para você lembrar... Do nosso... Do nosso aventura. Chinchorro. No globo da morte. Chinchorro cachorro. Agora me voi. Me voi aventurarme. Chinchorro. Até... Hasta la vista, baby. Uhuhu. 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 Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. Se está gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives, meus amigos. Muito obrigado. Fiquem bem. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.